O DJ AG que tá me atravessando Vai novinha, vai, senta na pique e prende, vai DJ WG que tá me atravessando Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, vai, senta na pique e prende, vai Na ponta da pica, trava a buceta, na ponta da pica Trava-bus, 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 trava-bus Trava-bus, trava-bus, trava-bus Toma, toma, toma Toma, toma, toma Pra tomar na buceta Levanta a mão, levanta a mão Tutu quem gosta de o que você tá louvinha O que você tá louvinha Você tá louvinha Você tá louvinha O que você tá louvinha Die velha Mi bererek Mi bererek O meu fã me meu fã eu morei o meu fã o meu fã vai lá lá o meu fã o meu fã eu morei o meu fã o meu fã o meu fã é o que quer a chama O DJ é o que? É o WSK É o WSK E a DJ é o WSK Só por elas Daquele jeito Aquelas coisas A DJ é o WSK A DJ é o WSK O WSK O WSK O WSK O WSK